Música 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 Boas pessoal daqui é o Rai Sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje um vídeo especial 18k Pois é e como vocês já viram aí no título Finalmente tenho então o novo PC Um PC que foi De uma grande ajuda vossa em Donations, vocês contribuíram Bastante, eu vou deixar no final Do vídeo todos aqueles que Até hoje contribuíram para a compra Deste PC, porque sem a vossa ajuda Era mesmo impossível e pronto Hoje neste vídeo não só vou vos mostrar Componente a componente mas também Irei mostrar-vos então o resultado Final já com o PC montado E de qualquer maneira eu vou deixar na descrição Todos os componentes que o computador traz E também os links para o próprio site De onde eu mandei vir Que foi na PC Diga Para já vamos então mostrar Componente a componente E vamos já começar Então pelo processador Pois é Processador é um Intel Core i7 Um 8700K Exa-Core 3700 GHz Com turbo 4.7 12 MB É basicamente Um canhão de um processador Porque este PC não vai ser Como muitos vocês sabem Não vai ser só para jogar Mas principalmente Para edição E como tal Para conseguir ter Um computador Bastante rápido Na edição Tinha que optar Também por um bom processador E foi por este que eu optei É um processador Um i7 Já da 8ª geração E acho que não há muito Não há muito mais a dizer Sobre este processador Vocês provavelmente Já conhecem E sabem bem Que em termos de processador Estou mesmo bem servido Para a refrigeração Deste processador Obviamente tinha que arranjar Um cooler Um cooler de CPU E como tal Vamos então mostrar-vos Qual foi o cooler Que eu optei Está-me tudo a cair do céu Isto ao menos é um espetáculo O cooler de CPU Que eu optei Foi este aqui Da Cooler Master Que é um Hyper 212 Que tem um LED Acho que é um cooler Que já é bonzinho Para aquilo que se pretende O facto de ter os LEDs Vai dar assim Uma corzinha extra Ao próprio PC Que fica sempre bem Não é por isso Acho que isto também É algo que não há muito a falar É aqui O cooler de CPU Será então Este da Cooler Master Um Hyper 212 Vamos passar então Ao próximo componente Que vai ser A placa gráfica Vamos passar então A placa gráfica Estava bem presa Esta Esta estava agarrada ao teto Placa gráficazinha É uma GeForce Uma da Gigabyte Uma GeForce GTX 1070 Uma G1 Gaming Ou G1 Gaming Como vocês quiserem dizer É de 8 GB DDR5 Acho que vou ficar Não sei se vocês não estavam A ver muito bem Assim já vem melhor Eu penso que fico Bastante bem servido Com esta placa Muita gente Muita gente Algum pessoal Falou-me que Que esta A própria placa As placas gráficas Da Gigabyte Tinham dado alguns problemas E não sei o que Mas esta É a nova versão Esta é a 2.0 É a nova versão Da GTX 1070 E o pessoal da PC Diga garantiu-me Que eu vou ficar Muito bem servido Com esta placa E não vou ter Qualquer problema Dos que havia Com a antiga GTX Da Gigabyte Portanto Juntamente com o processador Com o 8700K Fica aqui então Uma GTX 1070 Que não só vai Ser muito boa Para a edição Mas obviamente Vai correr A maior parte Dos jogos Atuais No máximo Portanto Acho que É mais que o suficiente Para aquilo que Eu quero atualmente Passando então Aos próximos componentes Vamos passar então As memórias RAM Ora Memórias RAM Eu optei Por umas G-Skill Da Da Rip Jaws Duas de 8GB Para fazer o total Obviamente De 16GB De memória RAM Aí estão elas São umas DDR4 2400 Umas CL15 Obviamente Deia ter optado Por 32GB Muito pessoal Chegou-me Chegou-me a falar disso Epa Para aquilo que tu queres Memória é sempre Bom e tal Manos Eu vou-vos mostrar E vou-vos mostrar Precisamente aqui também Um benchmark Foi feito A todos os componentes Que englobam este PC E vocês vão ver Que 16GB Para já Chega e sobra Para o uso que eu lhe vou dar Há sempre a opção De colocar mais duas Iguais E totalizar os 32GB De memória RAM Por isso A qualquer momento Se eu vir Que realmente É necessário Mais memória RAM Também facilmente Se coloca mais Passando então O próximo componente É nada mais Nada menos Do que a mãe Que vai englobar Todos estes componentes Que é Obviamente A motherboard Eu optei aqui Por uma da ASUS Uma Prime Z370A Que tem também Ledes em RGB Que é sempre A malta gosta Sempre dos RGB Para mudar as cores E tal E pronto E como vocês estão a ver A placa é muito bonita Além de bonita É uma placa de topo Digamos assim Uma placa de topo Que vai ter todos os componentes Todos e mais alguns Que são necessários Para o uso Não só de agora Mas em uso futuro Em coisas que eu queira Adicionar Ao próprio computador Tenho aqui uma motherboard Para muitos e bons anos O próximo componente É a fonte de alimentação Pois é Na fonte de alimentação Eu não olhei A gastos Digamos assim E optei por uma fonte Bastante boa Acho que isso Acaba de ser Um erro De muita gente Que poupa Nas fontes de alimentação E depois tem problemas Depois é a carga de trabalhos E como tal Eu segui também O conselho da PCDiga Que obviamente Percebe muito mais disto Do que eu E optei por uma Fonte de alimentação Muito boa Que é precisamente Esta aqui Que é a Seasonic 80 Plus Titânio Que é a Prime Titânio De 650W Aqui vocês estão Simplesmente a ver A ver a caixa Mas posso vos mostrar Assim E ver se isto não faz Muito reflexo A fonte Não só é bonita Como é um canhão De uma fonte É full Full moodlar Ou seja Todos os componentes Estão já Incorporados Na própria fonte Tudo o que vai ligar Ao próprio PC E eu acho Que foi algo Que Fiz muito bem Em ter apostado Numa boa fonte E de certeza Que não me vou arrepender Até porque Tem este Pormenorzinho Que está aqui Pois é Como vocês estão a ver Esta fonte Tem nada mais Nada menos Do que 10 anos De garantia Portanto Qualquer problema Que eu tenha Nos próximos 10 anos Estou sempre aqui Com um reforço De poder estar Mais à vontade No caso De ela variar Tenho sempre A possibilidade De mandar para a garantia E mandarem-me Uma nova Obviamente Vamos então passar Ao próximo componente Que será Nada mais Nada menos Do que O SSD Nossa Ora bem Para o SSD Eu optei aqui Por um Samsung O 960 EVO Como vocês estão aqui a ver E porquê que eu optei Por este E não por outro Foi precisamente Porque O objetivo Principal do computador É a edição Basicamente O que isto vai levar Todos os programas De edição Que eu vou ter No computador Preciso de um SSD Bastante rápido E este É dos mais rápidos Que existem no mercado Este SSD Tem uma velocidade De leitura Até 3200 MB Por segundo Ao contrário Da grande maioria Dos SSDs Que normalmente É sempre até 520 Por aí Por isso Vejam bem A diferença Em termos De capacidade Deste Deste Samsung 960 EVO Acho que também Estou bem servido Na parte dos SSDs Passamos então Ao próximo componente Que é Nada mais Nada menos Do que O HDD Este foi mais suavezinho Vocês já vão perceber Porquê que eu ainda tenho isto Tudo fechado E não estou a abrir Porque a ideia é Apenas mostrar-vos Tudo Tudo seladinho E a seguir Vou-vos mostrar Já a máquina Pronta Não vale a pena Eu não sou Aqui nenhum expert Não vou estar aqui A montar os componentes Todos Senão isto ficava Um vídeo gigantesco Por isso Eu estou-vos apenas A mostrar Componente a componente Para vocês saberem Mais concretamente O que é que o PC tem O HDD É aqui Um disco rígido 3.5 Da Seagate O Barracuda De 1TB 7200RPM 64MB SATA 3 Aquelas coisas Que normalmente Diz sempre Na descrição toda Eu não sou nenhum Expert nisto Portanto Eu digo Simplesmente Aquilo que aparece Este disco rígido Vai servir Obviamente Para armazenar Depois Os vídeos E todas as edições Que eu for fazendo Eu optei por 1TB Pelo menos para já Porque para já Penso que seja o suficiente Porque eu tenho Alguns discos externos Que eu usava No meu antigo computador Portanto Acho que Para já Vai ser suficiente Para o armazenamento Que eu preciso Para juntar a tudo isto Obviamente Precisava também De um rato E de um teclado O teclado Como vocês estão aqui a ver Deixa-me só pôr aqui Assim mais para este lado Que é para vocês verem melhor O teclado É aqui um Cullen Da Nox Chrome É um RGB Pronto Faz as corzinhas Todas Todas bonitinhas Como vocês estão aqui a ver Em cima Não é nada do outro mundo Mas é um teclado Muito fixe Acho que é o suficiente Para aquilo que eu quero Eu não vou estar a jogar CSs Tipo Proz E não sei o que Tipo Global E o Carazas Nada disso É apenas um teclado Que eu gosto Gosto do design dele Acho que chega Perfeitamente E obviamente Também foi uma oferta Foi um presente De aniversário Que foi revelado Também aí Numa livestream Acho que não me posso Nada queixar Porque também era o teclado Que eu queria comprar E acho que Nesse aspecto Estou bem servido Em relação ao rato É um tamanho da Nox Chrome Mas é o Can Que também Tem RGB Para poder Obviamente depois Conjugar O rato e o teclado Com as mesmas cores Também é um rato Simples Nada do outro mundo Mas também Acho que é Acho que é muito bonito E ergonomicamente Também é fixe E obviamente Também Para aquilo que eu preciso Mais uma vez Acho que Chega perfeitamente Bem Os componentes principais Estão todos mostrados Mas obviamente Faltava uma caixinha Para englobar Tudo isto lá dentro A caixa É precisamente esta Que todas as estão aqui A ver em baixo E eu vou vos mostrar Precisamente Agora O unboxing Da própria caixa Que é uma Corsair Carbide 400C Branquinha Para combinar Aqui com a mesa Com o espaço De setup que eu tenho Que também É tudo branco Por isso acho que Vai ficar aqui Um conjunto Bem porreiro Que vocês verão Mais à frente Vamos então aí Ao unboxing Da caixa Da Corsair Bora lá Bem Já estamos aqui Posicionados Para fazermos aqui O unboxing Da caixinha Da Corsair A caixa não é nada Do outro mundo Mas eu acho que é muito Bonita E chega perfeitamente Para aquilo que se quer Obviamente também Já tenho aqui A minha Arminha Para os unboxings Já está aqui A pequenina Também para me ajudar O Kuki Também anda por aqui Ele sempre vê caixas Vem logo de volta De volta de nós Para também ajudar A abrir as caixas Foi assim também No unboxing da cadeira E aquele aqui Agora não é Não é diferente Bem Vamos lá então Arrancar aqui Com o unboxing Para vocês verem A caixinha Bora lá Bem pessoal Digam lá Digam-me lá Se a caixa não é Absolutamente linda Boa é simples Ainda tem aqui A peliculazinha Que isto vai dar Um gozo especial Depois de tirar Deste lado É toda branquinha Eu estou a pensar Colocar aqui Algo Mas vocês verão Depois isso Mais para a frente Pronto Por cima Tem obviamente A redezinha Para Para respirar A frente é toda Fechadinha E tem aqui Em cima também Duas ligações Do USB 3.0 Depois Obviamente Os botões Normais E também As ligações Para Para headset E para micro E pronto De lado A ver se eu consigo Mostrar-vos assim De lado Ela abre Muito facilmente Tem apenas Aqui um trinco E depois Abre a lateral Tem duas ventoinhas Segura-se aí A porta Duas ventoinhas Uma de 120mm Aqui atrás E uma de 140mm Aqui à frente Agora se vocês Não estão a conseguir Vendo grande coisa Mas pronto Depois Isto Tudo montadinho É que vai ficar Bonitinho E depois Aí é que se vai ver A beleza Real Da caixinha E pronto Em termos de caixa Acho que Está visto A única coisa Que fica a restar São os dois monitores Que eu também comprei Dois monitores Da Samsung Da Samsung Desparado Dois monitores Da ASUS De 24 polegadas Cada um 75 Hz Um milissegundo De resposta Que estão aqui atrás Que vocês estão aqui a ver Estão aqui já os dois E Eu vou fazer também Só o unboxing De um deles Só para vos mostrar Mais ou por menor O próprio monitor Porque isso depois Vocês verão Já no resultado final Os dois montadinhos Por isso Bora lá Então Cabos E cenas E manuais E o caralho Disse Para já não Interesse para nada Ora E está Essa Beleza Pronto E pá Acho que 24 polegadas Muito sinceramente Chega e sobra Para edição Não é preciso Uma coisa Estupidamente grande Para conseguir editar Em termos Da parte de trás Como vocês podem ver Ele é um monitor Que tanto podem usar Ao alto Como deitado Ele simplesmente roda Tem a posição Também para subir e descer Como vocês podem ver E depois montando a base Vocês conseguem também Rodá-lo para os lados Também para baixo E para cima Também regula Como vocês conseguem ver Aqui nesta rodinha Dá para depois Obviamente Também Regulá-lo assim Basicamente Dá para regulá-lo Em todas as direções Esteticamente Acho que o monitor É brutalíssimo A parte de trás Quase parece uma nave espacial E de frente É simples E acho que não há muito mais a dizer A única coisa Que resta É Vocês verem Os próximos minutos Porque aí É que a magia acontece 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 É que o sauce É que há De um dominio É que a magia acontece É que é É que a magia acontece É que a magia parece É muito importante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.